Terceiro encontro comunitário do programa Afluentes da Águas de Rolim, hoje aqui para fechar o ano de 2018 com chave de ouro. A gente vai conversar agora com o Guilherme Jacometti, que é um dos coordenadores da Águas de Rolim aqui no município, que vai falar para a gente um pouco mais da importância desse encontro, que acabou aqui trazendo para a concessionária os presidentes de bairro aqui. Guilherme, uma parceria bacana que deu certo nesse ano de 2018. Sim, sim. Bom, esse programa Afluentes, como eu falei aqui na nossa reunião, a gente consegue colocar toda a população de Rolim dentro do atendimento, dentro do escritório, dentro dessa reunião. Por isso que as lideranças comunitárias, esses eleitos pelo próprio povo, vêm aqui para nós ficar conosco, passar bate-papo, falar sobre tudo que foi realizado, falar o que a população está achando e a gente ficou muito feliz. Ficamos muito felizes pelos elogios à equipe de atendimento, à nossa prestação de serviço. Sim, o Rolim de Moro passou por grandes desafios desde 2017, quando a gente assumiu. A gente já fez aniversário aqui, né? Já fez aniversário e a gente veio para ficar. Foi um ano, tem mais 29 pela frente. Os investimentos foram realizados e só começaram. Hoje a gente falou sobre água, mas ainda tem muita coisa para acontecer aqui. A cidade vai melhorar ainda cada vez mais. Guilherme, foi um ano, na verdade, de desafios, que você acabou citando agora, de muito trabalho também, mas que valeu a pena, enfim, todo o esforço, toda a conquista. Sim, sim. Bom, o trabalho de saneamento básico não para, é um trabalho de 24 horas. Hoje a nossa equipe aqui, a gente faz um atendimento até as 5, 5 e meia ali, mas o serviço continua depois que fecha as portas aqui do atendimento. A parte operacional nossa, as estações de tratamento, as captações, as manutenções de rede, são 24 horas. A liderança comunitária, como qualquer outro habitante, como qualquer outro munícipe, nos avisa pelos nossos telefones 0800, 4002, o atendimento é no menor prazo possível. Então a gente não quer ver um cano estourado na rua, que isso é problema, não só para a concessionária, mas principalmente para a população. Desperdício de água, isso não pode acontecer. A gente batalhou ao longo de 2018, muito, para consertar o que não foi realizado pela outra prestadora de serviço. A gente veio implantando os hidrômetros, onde já não tinha mais de 7 mil. E aí para 2019 a gente vai levar os investimentos agora, substituir o que já era antigo. Acima de 5 anos já não está funcionando muito bem, a gente vai substituir 100%. Hoje a gente tem um contato direto, um canal de comunicação direto com a empresa, onde todas as lideranças comunitárias conseguem falar direto com a parte administrativa da empresa. Então qualquer coisa que acontece no bairro hoje, um problema de água que tem, a água não chegar à comunidade, algum vazamento, os presidentes da associação de imediato já acionam a empresa, a empresa já dá um respaldo ali na hora, manda uma equipe técnica para poder ir lá e resolver. E é resolvido meio que de imediato. Então realmente eu acho que foi um canal de comunicação muito bem pensado, onde estão todos os membros, lideranças da comunidade ali, que recebem a reclamação do consumidor. Nós tivemos algum problema com conta de energia, com corte de água. Então assim, o próprio presidente da associação hoje, ele consegue falar de imediato ali dentro desse canal com a diretoria da empresa. É muito importante, por quê? Porque você consegue levar um cenário de saneamento, mas com tranquilidade para dentro da população. Então hoje nós estamos realmente aqui com vários depoimentos de vários moradores, que tem todas as suas solicitações atendidas em tempo rápido, e isso significa para a gente que nós estamos no caminho certo. Para 2019 já tem novidades. Temos, temos vários programas socioambientais, nós temos o Saúde Nota 10 com os alunos, através de palestras educativas, através de concursos culturais, nós vamos ter um programa somente com os professores também, momentos com os agentes comunitários de saúde, então são várias ações que vão ser desenvolvidas em parcerias com as secretarias de educação, de saúde e de meio ambiente. O principal, levar saúde para as famílias de Rolim de Mora.